O Pai da Corte 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 Você disse que eu sou egoísta Egoísta é quem só pensa em si Como é que eu posso ser egoísta Se eu só penso em você? Você disse que eu sou egoísta Egoísta é quem só pensa em si Como é que eu posso ser egoísta Se eu só penso em você? Você é muito bairrosa Não quer mudar o braço a você Você é muito exigente Já tem tanta gente sofrer Você não sabe como me machucar Quando diz essas coisas cruelas Coloquei meu coração a ser escuro Conheci o perfume da dor Você tem tudo o que quer E não quer tudo o que tem Querem ficar com você Mas você não é de mim Você disse que eu sou egoísta Egoísta é quem só pensa em si Como é que eu posso ser egoísta Se eu só penso em você? Você disse que eu sou egoísta Egoísta é quem só pensa em si Como é que eu posso ser egoísta Se eu só penso em você Você é muito bairrosa Não quer mudar o braço a você Você é muito exigente Já tem tanta gente sofrer Você não sabe como me machucar Quando diz essas coisas cruelas Coloquei meu coração a ser escuro Conheci o perfume da dor Você tem tudo o que quer E não quer tudo o que tem Não quero ficar com você Mas você não é de mim Você disse que eu sou egoísta Egoísta é quem só pensa em si Como é que eu posso ser egoísta Se eu só penso em você? Eu disse que eu sou egoísta Egoísta é quem só pensa em si Como é que eu posso ser egoísta Se eu só penso em você? Você não é muito bairrosa Não quero mudar o braço a você Você é muito exigente Já tem tanta gente sofrer Você não sabe como me machucar Quando diz essas coisas cruelas Coloquei meu coração a ser escuro Conheci o perfume da dor Você tem tudo o que quer E não quer tudo o que tem Eles querem ficar com você Mas você não é de ninguém Mas você não é de ninguém Mas ninguém é de ninguém Mais ninguém é de ninguém Mais ninguém é de ninguém Obrigado